Música Dia de estreia do Alecrim na Copa Eco House Festa, desfiles, tudo que tinha direito Quando a bola rolou, o Alecrim logo tomou as ações do jogo Aos 18 minutos, o atacante Paulinho, que estreava com a camisa do Alecrim, colocou o periquito na frente 1 a 0 Após o gol, o jogo ficou mais parelho, com chances para os dois lados Ora dava Alecrim, ora esporte O time do técnico Vacio Mendes voltou em busca do gol na segunda etapa Só que do outro lado tinha um time pernambucano que não demonstrava batimento em momento algum Não faltou emoção nem tentativas, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0 Bom para o Alecrim que assumiu a liderança do grupo A da competição Alegria 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 Alegria